Prometo não te amar Desaparecer Prometo não chorar até Talvez você se arrepender Querer voltar pra mim É assim que segue a vida Entre encontros, despedidas Cada um por si Solidão aqui Olha nos meus olhos E diz o que aconteceu Em que estrada da saudade O nosso sonho se perdeu De promessa em promessa Nossa história se desfaz Eu pra sempre, hoje não existe mais Prometo não sonhar Prometo te perder Prometo não lembrar até De tanto te querer e ter Notícias de você É assim que segue a vida Entre encontros, despedidas Cada um por si Solidão aqui Olha nos meus olhos E diz o que aconteceu Em que estrada da saudade O nosso sonho se perdeu De promessa em promessa Nossa história se desfaz E o pra sempre, hoje não existe mais Nossa história se desfaz E o pra sempre, hoje não existe mais 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 E o pra sempre, hoje não existe mais